Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGonet. Lembrando, pessoal, código POMBOATIVO. Pessoal, o seguinte, é... estamos iniciando aí, cara. Comecei a entregar gift cards aí, pessoal. Bastante gente mandou mensagem lá. Tô indo pela ordem do formulário. É bastante formulário, beleza? Tô aí nos... até 20 dólares. Aí agora, assim terminando, eu vou pros de 50. Aí depois eu vou pros especiais. Estamos restocando skins e vai ter a lojinha lá. Igual eu falei pra vocês, de brinde tá quase finalizado. Tô esperando só. cair mais um dinheiro pra eu poder colocar mais gift cards lá, porque não adianta soltar com poucos gift cards, certo? Tem que soltar pelo menos com um mês lá de estoque. Cara, é o seguinte, amanhã vai liberar pra mim aí 50... 50 códigos de 80% de bônus, sim. Tem o POMBO aqui que dá 40% e vai ter 50 usos de algum outro código que a gente vai criar, que vai ser 80%. Se você tem interesse nesses 80% de bônus, entre em contato comigo no Discord aí ou comenta no vídeo aí, seu Discord aí e o valor que você quer depositar e tal. Lembrando que provavelmente esse 80% de bônus é acima de 100 dólares, tá? Igual foi de 100% lá. Quase certeza que sim, que não é pra qualquer valor. E amanhã eu vou estar sabendo e como é um código bem limitado eu vou dar preferência pra quem aí já é inscrito antigo e tal, tá? Então se você é inscrito antigo, tem interesse aí num código de 80% pra depositar aí e mais um brinde comenta aí, cara. Beleza? É isso, pessoal. Vamos aqui abrir caixas. 2 mil dólares e 2 mil bonus points, cara. Bonus points a gente já vem aqui, então. Operations. Tudo modo rápido no Operations. A última vez que eu abri modo rápido deu muito bom. A última vez que eu abri modo lento não deu tão bom. 250 tá bom, lembra que eu falei sempre bônus se der 50% tá ótimo. Se calem nos 50% tá ótimo a conversão do bônus, tá? Vamos abrir uma lenta aqui pra ver. As duas do modo rápido deu bom ficou acima dos 50% de conversão do bônus e... cara, eu acho que essa daqui deu ruim. Veio uma faca deu ruim nada. Navaja Doppler valorizou em muito, velho. Tá mil reais, cara. era 640 reais, safa, aqui. 440 do modo lento deu bom, então. Então vamos abrir mais um lento. Vamos ver aqui. E... Quanto... Modo lento deu melhor de novo e eu fui refutado, então. O modo lento tá melhor que o modo rápido. Vamos aqui mais um pouco, então, pô. Vamos ver aqui... Hum... Vamos lá, Jovem Anubis. Tá, agora deu ruim, hein? Agora deu ruim, então. As últimas do modo rápido. E veio... Faca. Uma faca. Beleza, Gutsch. 220. Aumentou pra caramba também. Essa faca era uns cento e pouquinhos dólares. Cara, todas as... Tudo aumentando por causa do CS2. Tá muito interessante isso, cara. Mano, temos dois mil dólares. E, cara... Já que a gente profitou, a gente fez aqui uns mil... Cara, basicamente a gente tá no profit já por causa do bonus point. Bonus point isso é muito bom, cara. Bonus point isso é muito bom. E você ganha abrindo qualquer caixa aí, cara. Claro que é um valor alto, mas abrindo qualquer caixa você ganha. Cara... Como a gente profitou muito, eu vou meter o louco, pessoal. Vamos... 10 Fireland Ice, cara. Bora lá. 10 Fireland Ice. Mano, essa caixa nunca dá bom. A chance daqui dá muito ruim é grande. A gente vai abrir 20 dela, então. Bora lá. Vai dar pra abrir 20 não. Vai dar pra abrir 25, por aí. 24. Vamos ver... Cara, se vir uma... Tem que vir uma faca muito boa pra pagar. Não veio prejuízo total nessa daqui. 400... 800 perdemos mais da metade. Tá, bora. Cara, essa caixa é muito ruim, mano. Eu não recomendo que vocês façam isso daqui, velho. Não sei se vocês tenham muita sorte, porque essa caixa... Ou ela é muito ruim ou eu sou muito azarada nessa caixa. Ela nunca me dá profit essa caixa, velho. Ó, agora veio uma faca, mas acho que não foi profit de novo, cara. Uma faca de 280 e pagou só metade, cara. Muito ruim essa caixa. A gente perdeu ali metade do saldo, porém, como a gente profitou ali no bônus, pode considerar como a gente perdeu o bônus, tá ligado? Então, tipo... Mano, muito ruim. Muito ruim mesmo essa caixa. Vamos abrir aqui algumas alpes aqui pra ver se a gente pega uma. Vai que... Cara, tá 872. Quanto mais caral ela é pior pra pegar porque diminui a chance, né? Então, quando ela tá 400 e pouco ali, pra gente é melhor. Provavelmente a versão de 400 e pouco não tá disponível, então, automaticamente aí o bot já coloca aí a versão de 800. então não é muito interessante, cara. Mano, tamo com quanto? 2.500 dólares. Cara, era pra gente ter saído com muito mais. 1.600 a gente tinha 1.600, então 2.000 virou 900 ali. Então, tipo... Não foi... Foi um 40%... Se você chegar aqui com o código pombo e deposita 1.500 dólares 1.450 você teria 2.000 ali como a gente começou. Porém, se você depositar com o código de amanhã e deposita com 80% você teria bem mais, cara. Então, ó... Interessante, tá? Pra quem pegou a época dos 100% aí, tá ligado? Que era impossível sair no prejuízo, cara. A não ser que você arriscasse muito, tá ligado? Chegasse aqui tipo no all-in ou tudo ou nada mesmo. Que era muito difícil sair no prejuízo com o código de 100%. E o de 80% também não é diferente, tá? Vamos ver... 18. Vamos ver aqui. 23. Tem 6 aqui. White Collection. 5. 4, né? É, cara. Vou parar por aqui. Deu ruim na abertura da... Não abram farinha de ice. Eu não gosto dessa caixa, velho. Na moral, velho. Essa caixa é uma... Tá ligado? Tem caixas muito melhor, muito mais barata. Muito mais barata melhor que ela aqui no site. velho. Então, não... Na minha opinião, não vale a pena essa caixa. Tá? Não vale nem um pouco a pena. E basicamente é isso, pessoal. Valeu pra quem assistiu. Puder deixar aquele like aí. E... Cara, vamos fazer um negócio antes só. Calma aí. Antes de finalizar o vídeo. Vamos fazer um contrato aqui com tudo igual que a gente tem aqui no inventário. Eu odeio ficar com muita skin igual no inventário aqui do site. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem mais coisa pra baixo ainda, velho. Deu quantos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove USP, Tetraitor, 129 pra 519. Pode vir uns 400 aí pra gente? 474. Prejuízo. Porém, veio uma se move, mas... É prejuízo, tá ligado? Então, não foi bom, velho. Três. Hellfire. 198 pra... 113. Prejuízo. Mano, a gente tá com azar. Quando você vê que o azar tá batendo, para, saca. E é isso. Saca as skin que você pegou ali. Não aposta o seu profit. Principalmente no contrato, que a chance... A chance de profitar no contrato é baixa, tá? O contrato, ele é realmente uma... O contrato é o full win, cara. O full win. Você consegue ver aqui, ó. Opa, 55, ó. Você consegue ver aqui, ó. É... O quanto... Quantos que é a sua chance de profitar, ó. Então, ela é sempre baixa até do que caixa, tá ligado? É 30... 30 e pouco por cento de dar bom o contrato, entendeu? Não chega a tudo isso, acho que não. 101. É, tá vendo? O contrato é... O contrato é... É... Bem meme, cara. Mano, é basicamente isso. Vou parar por aqui. Tamo no profit. Por causa do bônus. A gente deu azar aí. Porém, o bônus deu uma salvada boa. É isso, então. Valeu. Falou. Fui.